Gabriel Medina está nas quartas de final da etapa de Rossegore, da França, no Circuito Mundial. O brasileiro de 20 anos eliminou Josh Kerr e John John Florence. A classificação para as quartas significou que Medina continua na liderança do ranking, mesmo que seja eliminado na próxima rodada. Além dele, outros três brasileiros seguem bem na França. Miguel Pupo, que jogou Kelly Slater lá para a repescagem, Filipe Toledo e Jadson André. O bom resultado já faz com que todo sonhe com uma final brasileira em Rossegore. A etapa é a penúltima na temporada do Circuito Mundial. Esse menino realmente está fazendo história do surf brasileiro e do surf mundial. Kelly Slater, só para você ter uma ideia, Aldo, 42 anos de idade. E de 2003 até 2009, o mais velho, o mais novo a ganhar. O mais velho, 42 anos, o pessoal jovem. O auge da produtividade. Os tetanos grizados ali, toda experiência toda.